Fala Cogumelos! Tudo beleza? Estou falando do seu amigo Will Estou fazendo mais vídeos para vocês São testes Mas isto vai também para o meu canal Estou vendo A New Nintendo 2DS XGLE Estou vendo Eu consegui capturar a imagem Só por causa disto Desbloqueei ela Nossa Temos aqui também o New New Super Mario Brothers 2 Vamos jogar um pouco ele Para desfrutar Também vamos aproveitar E jogar Temos aqui o FaceRiders Vamos jogar Vamos jogar aqui agora New Super Mario Brothers 2 New Super Mario Brothers 2 Vai ser fixe Não vai ser galera Aguardo não Retire o cartão ST Não diga Um jogador Minha mãe também esteve jogando aqui Opa Houve uma travada Deixa aqui o meu computador perto Vamos ver onde aqui o novo jogo Opa Ufa Opa Opa MARIFUS Oh lógica MÁRIís NOO NOO Somos ⑨ Estamos aqui no castelo No primeiro nível No 1er mundo O Uno Mas ele está feliz É bom gravar tela, agora a gente não gravar com tela móvel Huuu, pode gravar webcam Bem, está vendo aqui, temos o mundo 1, o mundo 2, o mundo 3, o mundo 4, o mundo 5 e o mundo 6 E tem o mundo secreto Que eu acho que não sei qual é esse Que eu tenho o mundo... Interrogação e o mundo interrogação 2 Mas bem, vou aproveitar aqui E jogar um pouco Já sei como eu jogo Uma gira Música 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 Música